Peguei nisto. Hã? Peguei nisto. Ana, vamos tomar um pequeno almoço lá fora. Oxe! Não sabes o trabalho que me deu de pôr aquele carro ali. Não está frio, está calor. Ah, o teu bolinho. Obrigado. Sim, pão de Deus. Podes pedir aquilo que te gostas de comer. Mas fico bem contigo. O que é isso? É bom de Deus. É aquilo que tu estavas a dizer no outro dia, que lá no Porto tem outro nome. É bom, princeso? Gota? Está. Muito bem. Não é preciso muito doce para nós. É aquele pequeno almoço, é aquele que tu gostas, não é? Nem ia pedir coisas de light. Nem ia comer. Dormiste bem? Dorme e tu? Também, mais ou menos. Não queria dormir ontem com ele, mas ele está... Como eu digo, vocês não conhecem a pessoa que está ali, mas pronto. O Claudio dormiu com a Erika, não foi? Uhum. Mas ele está a andar a bué com a Cláudia. E isso incomoda-me, sabes, nem? Também andas com o Italo. Mas eu já disse ao Italo, tipo, eu não quero agora ninguém, que neste momento eu tenha outra pessoa na minha vida. Também é importante, que não é só ele que existe. Eu já lhe disse isso? E ele? Ah, deixa de treta, André, deixa de treta, André. Tipo, não quero acreditar. A luz com o Claudio está a jogar comigo. Não se achas doito ou do meio? Neste momento não sei de quem é que gosta.